Alô, alô, quem fala é do Brasil? Alô, alô, é da terra do anil? Alô, alô, nós vamos apresentar A maior revista insista em saber Se o nosso show é popular Alô, alô, quem fala é do Brasil? Alô, 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 é da terra do anil? Banana da terra, abacate, limão doce, tangerina? Alô, alô, nós vamos apresentar A maior revista insista em saber Se o nosso show é popular Eu quero saudar, meu bem Pois também sou filha de Deus O pandeiro é de vocês Os balão linda seus Vou às palmeiras, nas praias Fotoar com a cachaça Com os bares vou rolar Eu quero é rosetar Nesse Brasil de céu e mar Eu quero é rosetar Nesse Brasil, nesse Brasil de céu e mar Eu quero é rosetar Nesse Brasil de céu e mar